Música Deus abençoe cada um rapaziada, que a gente possa estar saindo com as respostas, é mano ligada, concentrada, no início é o fim, mano. Todo mundo junto, rapaziada, todo mundo conectado, em busca de um objetivo, todo mundo, um só, um só. Não pode perder o pé de ferro não, não pode perder o pé de ferro não. Inteligência pra caralho, vamos dar o nosso melhor, vamos pra cima dos caras, vamos buscar essa vitória aí, um bom jogo, vamos lá. Primeiro ataque agora o Cruzeiro vai tentando, a resposta Guimeira faz o levantamento, na segunda trave a cabeçada, GOOOOOOOL do Cruzeiro! Música 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 Obrigado. Vamos tentar levar essa, principalmente com esse fator? Sempre que você joga em casa você tem vantagem, até porque isso implica na logística de quem viaja, que é um fator que dificulta o desempenho, sempre tem esse fator. Precura no passo, vamos! Boa bola! Rapaziada, é o seguinte, só para vocês refletirem, sabe quando é que a gente perde jogo? Quando a gente deixa um elo fraco se mostrar. A gente não perde o jogo porque não tem os melhores jogadores não, time nenhum tem os melhores jogadores para juntar, não ser uma seleção mundial, mas não é o caso. A gente só perde se o elo fraco prevalecer. Se a gente não der o elo fraco ao adversário, não vai ser fácil dele ganhar da gente. Muito pelo contrário, a gente vai achar o elo fraco do adversário e aí sim por esse elo fraco. É isso que os exércitos fazem, é isso que todo processo de segurança faz no avião que vocês voam, a busca pela falha. Todo adversário está buscando a falha, para penetrar na falha e para aí sim triunfar. Não deixe abrir nenhuma falha, todos nós temos falhas, mas essas falhas não aparecerão hoje. Foca nisso cara, concentra nisso e aí sim a gente triunfa aqui hoje, beleza? O adversário é forte e vai nos exigir isso aí, tá bom? Gira o braço em cima, salta! Olha que beleza Pedrinho! Tu viu né? Trocouça, troca lá para trás, curtinho, vai! Estende, estende, estende! Vem, já dormindo em fuga, agora joga! Vem, já dormindo em fuga, agora joga! Vem, vem, vem! Primeiro, a gente joga a bola! Muito importante que esse jogo! Um goleiro pelo outro, irmão. Interdita dentro de campo. Comprometimento com o nosso trabalho, rapaziada. Todo mundo junto, rapaziada. Todo mundo conectado, irmão. Em busca de um objetivo, irmão. Todo mundo. Um só, um só. Rola parada, concentrada. Primeira, segunda. Não pode perder o pé de ferro, não, irmão. Não pode perder o pé de ferro, não. O time compactado, bonitinho, pra não dar transição pros gatos. Inteligência pra caralho. Vamos dar o nosso melhor, vamos pra cima dos caras. Vamos buscar essa vitória aí com um bom jogo. Vamos lá. Deus abençoe, cada um, rapaziada. Que a gente possa sair com as respostas. Demorou ligado, concentrado. Do início ao fim, mano. Vamos do início ao fim, ligado. Deus abençoe. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A nossa cidade do céu, santo de graça seja o nosso nome. Venha a nossa consenso. Seja feita a nossa parada. Assina a terra como no céu. 1, 2, 3, 0. Barra, 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 barra. Barra! Entra junto! Vamos de casa! Barra, 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 barra. Vamos de casa! Vai acabar! Na resposta, Guimeira faz o levantamento Na segunda trave, a cabeçada Gol Do Cruzeiro Fernando de cabeça Faz o primeiro gol do jogo Deu que jogar para longe o Juan Sank Deu certo para o Cruzeiro Bom lançamento aqui do Ariel Sopra a velocidade do Lázaro Não tem ninguém do Cruzeiro na área Agora chegou o jeito, o toque Gol Gol do Cruzeiro De novo o Fernando Dessa vez com o pé direito Agora vai embora o Cruzeiro, primeira participação do Juan Índio Ele fez o drible Boa jogada, vem para o chute, golaço Gol Muita gente no Grêmio Lá dentro também tem um galerão do Cruzeiro Vem a bola levantada, o desvio do cabeça do João Ramos Na volta consegue Se salvar o Cruzeiro O cara é preciso de cabeça do Juan Índio Vai atrás do Denilson Ganhou a jogada do João Ramos Entrou na área Foi tocado É penalti Penalti a favor do Cruzeiro E vai subir cartão amarelo para o João Ramos 33 minutos Pode aumentar a vantagem o Cruzeiro E aí vem para a bola o Juan Santos Correu, bateu Gol O do Cruzeiro Passou sua cabeça na hora daquele gol ali Você tinha acabado de entrar O corpo estava mal posicionado O que você pensou? Não, daqui vai O que você pensou na hora que viu que a bola realmente ia entrar? Primeiramente, boa noite E eu queria agradecer pelo gol Mas também eu queria parabenizar toda a equipe Que foi um trabalho duro, não lutou até o final E agora é focar no próximo jogo Porque a gente tem que descansar bem Porque sexta-feira já tem outro jogo E aí sim Achou bonito o seu gol? Graças a Deus por ser feliz no gol E poder comemorar com a minha equipe Parabéns pelo jogo Desafio do caramba O time dos caras naquilo que eles são bons A gente competir com os caras Fizemos gol de bola parada Fizemos gol de desvio com bola longa Certo ou não? Sofremos perigo Tinha jogada de posição individual A entrada do pessoal do banco foi muito boa hoje Tá certo? Tá? E exigiu bastante da gente E naquilo que é o nosso jeito de jogar De entrar tocando De envolver Claro que teve dificuldade Mas meu Teve um momento que vocês envolveram muito bem E colocaram aí a nossa marca no jogo também Tá? Parabéns aí Aproveita Descansa Juízo E vamos pra mais Um, dois, três, dois Vamos Vamos Vai, Diego Vamos Ato o suor aí, rapaz Ato o suor aí Ato o suor aí Ato o suor aí Ato o suor aí